E aí pessoal do YouTube, hoje eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês como vocês vão fazer as suas varinhas. Primeiro, você vai precisar de um bambu, depois de lixa, aqui um pedacinho pequeno de lixa e de repox. E dependendo de uma faca. Primeiro, você vai começar com o bambu e a lixa. Ok, para vocês começarem a fazer a sua varinha, você vai ter que lixar o seu bambu bem. Principalmente aqui na ponta, você vai ter que rodar assim para formar a pontinha da varinha. Depois que o bambu já está lixado, é só você pegar o durepox e moldar e começar a fazer a sua varinha. Eu vou dar uma dica para quem não usou durepox, é para você pegar e misturar o azul aqui com o branco. Daí, até ele ficar bem cinza claro, ou cinza escuro, depende da sua massa, de como você misturar. Daí, você começa a fazer a sua varinha, você começa a moldar. Aqui eu já estou com o durepox laçadinho, olha como é que tem que estar. E eu vou começar a moldar. Depois de tudo moldado, dependendo da varinha que você for fazer, ela vai ficar parecendo assim. Essa daqui é a da Narcisa Malfoy. Como se você não for fazer essa, pode fazer outras, como a do Voldemort. Aqui, olha, do Voldemort. E do Dumbledore, de muitos outros. Depois que ela ficar assim, você tem que esperar mais ou menos umas duas horas para ela secar totalmente. Daí, ela vai ficar assim, olha. Bem dura. Bem dura, tipo pedra. Olha, aqui eu fiz todos os detalhes dela, usando a faca. Usando a minha faca. E aí, eu fiquei amassando cada detalhezinho daqui, dessa parte aqui da varinha. Olha, aqui também. Depois que ela for, que a varinha estiver totalmente seca, você pode pintar a varinha. Com a cor que você quiser, na verdade, né? Mas, eu gosto. Eu gosto de pintar as minhas varinhas, tipo, com a cor original. E, esse foi o vídeo falando sobre como fazer a sua própria varinha. Do Harry Potter. Muito obrigado. E até a próxima. E aí, eu vou... E aí, eu vou...